O esporte é eternamente e estarei Os grupos negras são as cores que abracei E o abraço de tão forte não tem separação Pra mim o meu esporte é religião A vida a gente vive pra vencer Esporte, esporte, uma razão para viver Desde maio 1905 Te adivinem que Guilherme Piaquino Reúne no Recife ardentes seguidores Um bandas da nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte, esporte, uma razão para viver E até que o símbolo de orgulho é o pavilhão Mistas pretas e vermelhas com leão Erguendo o imponente, o imortal escuro Mostrando a gente que o esporte é tudo Que a vida tem de belo oferecer Esporte, esporte, uma razão para viver São gerações e corações fazendo a história São campeões e emoções descendo a glória Do bravo, do bravo, do bravo, da ilha Esporte, obsessão Que traz bater mais forte o coração Torcida mais fiel não pode haver Esporte, esporte, uma razão para viver Música 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 Música